Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal JR Construção Chegou agora a parte de abrir as valas para fazer a viga baldrama Eu não vou fazer na forma, na caixaria Eu vou fazer já aterrada, na própria vala Mas tem um detalhe que eu vou mostrar para você nos próximos vídeos Então, antes de você comentar Assiste os vídeos que virão a respeito do que eu vou fazer Para proteger o concreto, para que ele não tenha contato Ou a ferragem tenha contato diretamente com o solo Vou mostrar para você como que a gente faz para abrir as valas aqui E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer seu comentário E à medida que a gente vai visualizando, a gente tenta responder Mas eu quero pedir para você metralhar o dedão no like Deixar seu like aí, para ajudar o canal, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos na rede social Pessoal, é o seguinte, dá uma olhada aqui A gente trabalha na linha E aí, esse caso aqui já está sendo aberto Fora, fora A largura que a gente deixa aqui em torno de 16 centímetros de largura Sempre a linha, ela é o guia, é a orientação para abrir Aqui ainda falta acertar, a gente vai acertar na vanga Só está aberto, a gente vai cortar o barranco agora acertando na vanga E o sistema de abrir, principalmente na borda aqui Do bloco de coroamento aqui É cortar na vanga, para evitar quebrar a quina O que eu faço aqui depois? Nesse pedaço aqui, a gente coloca a tábua, entendeu? A gente fecha com a tábua aqui Aqui vai fechar com a tábua E aqui a mesma coisa com a tábua E aí é aberto com a cavadeira A cavadeira a gente abre e com a vanga a gente acerta as valas Olha lá A gente vai acertando as valas com as vangas Desse jeito que está sendo feito ali Então ela sai bem certinho mesmo, pessoal A gente trabalha sem correria para fazer as valas bem certinho Já na largura da viga baldrano Então, desde eu montar a forma Estou montando de outra forma Entendeu? Se tu bater de lá para cá Ô, aí outro De lá para cá, assim Aí, ó Perfeito Não quebra a quina E a gente já vai removendo a terra, pessoal Porque não tem onde pôr terra mais aqui Dá uma olhada aí, ó A vala fica desse jeito aqui Depois a gente vai esticar a linha E acertar a base, o fundo Porque da linha aqui, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Da linha aqui, ó Até a base ali Nós temos 70 A gente faz uma marcaçãozinha na cavadeira Do jeito que está sendo trabalhado ali, ó Olha ali Aquela fita preta ali, ó É a base da... É onde a gente marca Para poder depois levar na linha certinho Ferramenta que a gente vai precisar A vanga A boca de jacaré aqui Ou a cavadeira Dependendo do lugar E o enxadãozinho Vou mostrar para vocês O jeito que está sendo feito lá Todo onde está o risco Onde está a marcação com a cal aqui Vai abrir, pessoal Então, veja bem Os blocos de coroamento prontos E eu já marquei Onde que vai ser aberto Aqui, ó Entendeu? Aqui, ó, pessoal É o seguinte, ó Do jeito que está esticada a linha aqui, ó Aqui, essa base aqui Nós vamos tirar ali, ó Aquela coluna daquele pilar aqui Não serve mais Essa base aqui já está certa, pessoal O fundo, ó Aqui já está alinhado Traz para mim, ô William Esse enxadão Para mim fazer um favor Obrigado Aqui, pessoal Ó Está vendo, ó O enxadão A gente vai acertando a base, ó Ó O fundo, ó Olha lá Então O fundo está acertado Por esse alinhamento aqui, ó Então você Você vai precisar Das ferramentas Da vanga Vai precisar Do enxadão Como esse aqui, ó Tá? E Vai precisar Da cavadeira Para você fazer a marcação Então todas elas, ó Ó Aqui já está acertado Aí esses blocos De coroamento aqui, ó Essas terras aqui Também limpa tudo Tá? Deixa limpinho em cima Que depois Eu vou começar a lonar Isso aqui Vai tudo lona Aqui dentro É, já pode tirar Tem, lá dentro tem Lá dentro tem Aqui, pessoal Nós vamos fechar A marcação aqui, ó Aqui vai Viga baldrame Viga baldrame ali, ó Beirando Tá? E aí aqui também A mesma coisa, ó Viga baldrame aqui, ó E aqui a mesma coisa Na frente Tá aí, pessoal Se vocês não é inscrito Se inscreva no canal Já vai metralhando O like aí Para ajudar o canal E aí Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto